Embaixador de Matheus e Cauã Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos de um maluco na noita E aí meu Deus! Matheus e Cauã, embaixador! Ao vivo! Paraíso particular! Vamos lá! Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem precisa olhar Vai jogando pra cima, vai, vai! Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem precisa olhar Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer E se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Quem gostou faz muito barulho, beleza? Muito bom Saudade de quando a minha boca não conhece a sua Saudade de quando eu fechava o olho e não te enxergava nua Existe um eu antes do quarto seu Que desapareceu Depois do seu adeus Devolva o meu suor Devolva a minha pegada Devolva o tesão que esqueci na sua casa Devolva por favor aquela arrepiada Devolva você que eu não peço mais nada Devolva o meu suor Devolva o meu suor Devolva a minha pegada Devolva o tesão que esqueci na sua casa Devolva por favor aquela arrepiada Devolva você que eu não peço mais nada Existe um eu antes do quarto seu Devolva o meu suor Que desapareceu Depois do seu adeus Devolva o meu suor Devolva a minha pegada Devolva o tesão que esqueci na sua casa Devolva por favor aquela arrepiada Devolva você que eu não peço mais nada Devolva o meu suor Devolva a minha pegada Devolva o tesão que esqueci na sua casa Devolva por favor aquela arrepiada Que eu não peço mais nada Devolva o meu suor Devolva a minha pegada Devolva o tesão que esqueci na sua casa Devolva o meu suor 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 É pra ouvir você Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, se é que ela pisar no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida, compensa as bebidas Compensa a reça O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida, compensa as bebidas Compensa a reça O corpo dela é uma delícia Só eu sei Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, se é que ela pisar no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida, compensa as bebidas Compensa a reça O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O peixe dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa a iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar Que pancada, bebê Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Quero de novo Quero de novo De novo De novo De novo Eu fecho os olhos Jesus Porto Alegre Quem ama Dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim 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 Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Diz que o poder se encontra Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tenho medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Agora eu e vocês, ok? A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Vai Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Que seu amor por mim acabou Atenção Quem tá feliz bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz bota a mãozinha pra cima Atenção quem já sofreu de amor bota a mão pra cima Barreto Aqui ó, aqui ó De um lado Pro outro vocês De um lado Vai ter que cantar Ok? Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho de um ângulo Vai ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar O embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima São Paulo Já não vai embora Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Da vida de putarela Por falar em putaria Tô aqui fazendo um O embaixador O embaixador Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Pisa no nego Bota pra moer Da vida de cachorrada Da vida de putarela Da vida de putarela O embaixador O embaixador O embaixador O embaixador Da vida de cachorrada Da vida de putarela Mais um hit pra conta, bebê Esquece! Muito obrigado Mais um hit pra cima, bebê Mais um hit pra cima, bebê Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Vem cair cuspindo no prato que tu comeu Vem cair cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, bebecinha, que até hoje tu Beijinho na boca Deixa meu guardeiro, tira minha roupa Pra ser gastosinha e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Pode falar, pode falar Mas fala, bebecinha, que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, meu senhor, que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e pra aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Fica aí cuspindo no pra que tô com meu Quem gostou faz barulho, o bacinho Muito obrigado, gente Aê Bate na palma Melhorizó 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 Música Música Cê criou um solteiro frustrado Cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês, será? Porque eu não consigo te copiar Cê criou um solteiro frustrado Cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês, será? Porque eu não consigo te copiar Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo, ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto me olhando Quando tento tirar a roupa de alguém Não consigo Cê criou um solteiro frustrado Cê fez de um cara foda, um coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês, será? Porque eu não consigo te copiar Cê criou um solteiro frustrado Cê fez de um cara foda, um pobre, coitado, 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 coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês, será? Porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar Quem gostou faz muito barulho, bebezada O amor não é aquela coisa que mexe com a mente Faz você falar coisas sem sentido Como teve a coragem de me machucar? As frases tão doídas, tão marcantes, tive que escutar E eu me remoendo, dizendo assim não dá Mas assim não dá Vou me explicar, são coisas da minha cabeça Você quer que eu te esqueça? Esquece! Pode revirar o mundo, mas eu não vou desistir de você Merece todo o cuidado que eu tenho aqui guardado mesmo sem saber Me fortalece, quem me gado não sou, porque na verdade é uma louca paixão Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Esquece! Esquece! Pode revirar o mundo, mas eu não vou desistir de você Merece todo o cuidado que eu tenho aqui guardado mesmo sem saber Me fortalece, quem me gado não sou, porque na verdade é uma louca paixão Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor Eu fiz essa canção Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você Agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra não te perder o que é preciso Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Tudo mudar Eu quero seguir você Amém Abra o portão que eu cheguei em São Paulo Tá me achando com cara de bobo Porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo Pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperta Toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão Quando eu vou dormir já estou com você Na tua cama Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer Eu não consigo entender Sai de madrugada No meio da balada Larga minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E acontece que às vezes me pegue Esperar da sua Tá bom fora de mim Esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar Minha vida pra viver você Eu me arrependei No meio da balada Larga minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você Que me tem nas mãos E acontece que às vezes me pegue Esperar da sua Tá bom fora de mim Esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão Que eu cheguei Cheguei Quem gostou da vara Faz-me do Marulho em São Paulo O Embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 borsa Vem, vem, vem Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Qualidades define você Linda, perfeita, meiga demais Teu sorriso me traz tanta paz É o amor me pediu pra te amar Não adianta querer discordar Só deixei a paixão me querer Vivo vivo e para pra ver Descobri tô amando você Sinceramente acho tão bom Quando ligo e pergunto se quer ir pro barzinho Encher o caneco Fala a hora que eu passo agora Fica até tarde lembrando da história Depois disso já sabe o final Todo dia termina igual O carro, o carro parado no meio da rua O vidro em base daí Continua se amando virando Nem querendo terminar em casa Olha a cena que tá acontecendo Sei que é loucura o amor A noite passou, não pensamos em nada A gente dormiu e a cidade acordada Embaixadora É, tá tão gata que chega a doer Qualidades define você Linda, perfeita, meiga demais Teu sorriso me traz tanta paz É o amor me pediu pra te amar Não adianta querer discordar Só deixei a paixão me querer Vivo vivo e para pra ver Descobri tô amando você Sinceramente acho tão bom Quando ligo e pergunto se quer ir pro barzinho Encher o caneco Fala a hora que eu passo agora Fica até tarde lembrando da história Depois disso já sabe o final Todo dia termina igual O calor O calor O vidro em base daí Continua Vem querendo terminar em casa Olha a cena que tá acontecendo Sei que é loucura o amor O amor Tá valendo a noite passou Não pensamos em nada E a gente dormiu O calor O calor O carro parado No meio da rua Ai, ai, ai Continua se amando Termina ligada Olha a cena que tá acontecendo Olha a cena que tá acontecendo Sei que é loucura o amor Tá valendo a noite passou A gente dormiu e a cidade acordada É a cidade acordada 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 Tá vindo Acordada 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 анные Coria S back Essa corrida O homem E não depende de ninguém, ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal, e você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, do corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui em passagem Oh, saudade, fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu só fui um ficante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal, e você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, no corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui em passagem Oh, saudade, fazer eu digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, no corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui em passagem Oh, saudade, fazer eu digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Muito obrigado Muito obrigado Embaixador 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 Muito bem Por muito tempo o que eu sinto é E eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me der Bota a mão pra cima Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido O embaixador O embaixador O embaixador O embaixador Diferente dos iguais Nem melhor, nem pior Apenas diferente, bebê A mão pra cima vai Joga a mãozinha pra cima E bate na palma 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 Tudo organizado Eu reservei a mesa E já tá encostando O caminhão de cerveja Minha esta louca Não para de ligar Hoje é sexta-feira Começa a te superar Essa madrugada É uma criança Enquanto beijo Você vai dormir Dorme, bebezinha O que pode... Explode! Explode, para! Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Pela balada do boteco Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Eu truquei minhas Pela balada do boteco Pararararapá Para de ligar Eu não vou te atender Não dá pra beijar e falar Pararararapá Chegou sua vez E repita comigo Hashtag chupa vez Pararararapá Para de ligar Eu não vou te atender Não dá pra beijar e falar Pararararapá Chegou sua vez Hashtag chupa vez Manda pra cima aqui Manda pra cima Manda pra cima O embaixador tá em campo Joga na palma da mão Vai! Tô jogando pra... Se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vai preparando pra nadar O que eu vivi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém que Não vale nada Traição A hora tem volta Ela vem E não bate na porta Ou a criança E esperando Sua vez chegar Oh 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 Quem pra rio levou Desde que o mundo é mundo e sério Vem na mesma moeda dobrado valor Só sei que no final vai sorrir quem chorou Quem pra Rio levou Vem na mesma moeda dobrando o valor Quem pra Rio levou Só sei que no final tem que respeitar o embaixador, porra! Que delícia! Fernando de Noronha não tem mais respeito sem você aqui Mas longe de São Paulo fico até sem graça com você longe de mim Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Sem você Você rouba a beleza Já tenta e fiz de tudo sem você não dar Já tenta e fiz de tudo sem você não dar Já tenta e fiz de tudo sem você não dar Já tenta e fiz de tudo sem você não dar Você é pra falar de amor Com o M que nunca chorou Tá difícil ser essa mina O embaixador Gustavo Lima Joga a mãozinha pra cima O embaixador, o embaixador, o embaixador O conta gorda da saudade tá vingando De pouco a pouco, o conta gorda eu vou tirando Você é de mim Você é de mim Eu peço que isso nunca teve nos meus planos Eu não tô bem mais até que tô melhorando Melhor assim Melhor assim E vai ter noite que eu vou dormir com vontade Vou desligar mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo eu vou te esquecer Pedacinho pro pedaço Eu arranco você do coração Você do coração E de passo em passo eu vou te esquecer Pedacinho pro pedaço Você da minha vida Eu arranco você do coração Você do coração E de passo em passo eu vou te esquecer Pedacinho pro pedaço Você do coração Você da minha vida Cancela a recaída O embaixador O embaixador Quem tá feliz vai estar no meu Ah se você fosse como ela Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro Mal intencionado Colar do teu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita Um término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um pé no futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Ela é do tipo que respeita Respeita um término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Ela tem cabeça Não sai beijando Qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um pé no futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a vez Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Eu nem namoraria Minha Minha Se eu soubesse que era esse inferno Que eu queria Que eu queria Que eu queria Foi buscar carinho, onde nunca teve Foi buscar amor, deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e eu dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Agora tá pensando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Cara de Deus Cara de Deus Foda Obrigado gente Beijo no coração Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Vem São Paulo Vocês Eu não tô feliz Não quer saber O que é 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 uma vida E dou a quem doer Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um casal Oh, a quem doer Eu tô indo embora com a minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço A mão pra cima do céu Vamos pra cima do geral Toma quem doer Vamos lá Vamos lá Que lindo Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sair Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Que não tá nem aí pra mim Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Bom, assim, tô te ligando, amor, neste momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, tua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no teu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Tanta saudade Alô Belo Horizonte, mão pra cima do céu Se dá Devolva minha fantasia Eu estou aqui Devolva Devolva, devolva Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor Quem gostou bota a mão pra cima e faz muito barulho BH Tudo bem Que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa às seis É logo ali E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tô reparando Seu cabelo tá bem diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-se Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo Ainda te quero Fala sério Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e sorrisou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Escuta a nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar Me conta como está Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo Que depois eu abro o coração Eu já vou falando logo Ainda te quero Se for questão de tempo Olha onde espero Fala sério Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar A te amar Muito obrigado Nossa história é longa Mas eu resumi Pergunta sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída A vida do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, lá em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Sempre com o conforto E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa E mais um resumi Pergunta sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, lá em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Você brincou com o fogo E depois saiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer E fora do comum Não posso te esquecer Muito obrigado Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste Mas é triste não há lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo de presta até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz Quem enlouquece o coração Quem enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade vem E o amor é isso Quando a dor se esconde No olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade O amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente pensa ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver nem vai Quando um grande amor se faz Quando um grande amor chegar Te vencerá E quando um grande amor se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Pra alguém ficar apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um Vamos pra cima da rua Um, dois, três Vamos pra cima da rua toda Um, dois, três Agora com a minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu saí Embaixo da rua Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um Galera do lado direito A mão pra cima vai Eu vou sofrer Lado esquerdo A mão pra cima Oh, quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu saí Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Vai botando a mão pra cima Sai do chão A gente tinha combinado que já tava tudo errada e que não dava mais Marcamos o ponto final mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Teste de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo? 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 E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como é que eu largo? Era pra terminar Quem disse que eu consigo? Como é que eu largo? Oses de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo? Onde estão as mulheres dessa noite? O embaixador, o embaixador E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente vai comigo E na intenção de provocar Como é que eu largo até As embaixadoras Tira pra cá Tira pra cá Vem em cima Família! E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Amor do tanto que cê sabe fazer Mais você vem e vai Não é e eu quero algo mais Cê fica amigo Sempre caminando e me iludindo Que eu fico nu, fico nu, parcaindo Geral São Paulo, vai botando a mão pra cima, geral, geral! Sempre caminando e me iludindo E eu fico nu, fico nu, parcaindo E eu fico nu, fico nu, parcaindo Calma aí Seu beijo tá vindo depressa, demais pro meu gosto Senta aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Quem gostou na moral, bota a mão pra cima e bate palma Então vai com calma pra eu não machucar